Atenção sinuqueiros da cidade de Salto e região, nesta sexta-feira dia 12 a partir das 5 da tarde tem mais um grande desafio de tirar o fôlego, o jogo mais caro de todos os tempos da cidade de Salto, grande desafio João Paulo Gladiador. E xaropinho valendo 20 mil reais melhor de 3 séries quem faz 13, é no bar RR em Salto. Façam seus investimentos pela Bet Sinuca, não deixem de jogar cacheta online, assista esse jogo no local, rua João 23, número 285 no Bela Vista em Salto, bar RR. Ou acompanhe tudo pelo canal, Antônio Marcos Pedro. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Não perca nesta sexta-feira dia 12 a partir das 5 da tarde o grande confronto João Paulo Gladiador e xaropinho. Transmissão ao vivo pelo canal, Antônio Marcos Pedro. E se você vai gravar uma propaganda ou chamada para qualquer tipo de evento, a locução é minha. Carlos Marques. Tchau, tchau